Hoje, no nosso curso de QT, nós vamos aprender a criar uma planilha do Excel, um arquivo XLSX. Obviamente, nós vamos criar o arquivo e aprender a inserir conteúdo dentro desse arquivo. Eu sou o Bruno e você está no CFB Cursos, o seu canal de cursos de tecnologia no YouTube. E pra que eu preciso, pra que eu quero gerar uma planilha do Excel no nosso programa? Eu já te digo, esse recurso é muito bacana, muito interessante, porque assim você pode fornecer uma possibilidade de exportar os dados do seu programa, do seu banco de dados, em um formato de arquivo diferente. E esse, com certeza, é um recurso interessante para os nossos programas. E antes de ir pra aula, todo aquele recadinho básico. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve! Não clicou no joinha? Clica no joinha aqui no início do vídeo pra garantir que você não vai esquecer pro final. E claro, meu amigo, pra receber as notificações dos nossos vídeos aqui, clica no sininho. Você que já é inscrito, confere se o seu sininho continua ativado. Eu recomendo até que você desative e ative novamente pra receber as nossas notificações. Aqui ó, do lado aqui, as nossas redes sociais. Se ainda não segue a gente no Instagram e no Face, dá uma força lá. Corre lá e segue a gente. Uma outra forma de ajudar o canal são as nossas vaquinhas. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links. Então agora a gente pode ir pra aula. É logo depois da vinheta. Roda aí! Muito bem pessoal, vamos lá. Continuando nosso curso de QT, na aula de hoje nós vamos aprender, começar a aprender como utilizar o QT com o Excel. Então olha que bacana, nós vamos aprender a criar uma planilha do Excel a partir do QT e aprender também a fazer leitura de dados, importar dados do Excel pra dentro do nosso programa. Isso é muito funcional, muito importante. Eu mesmo fiz um programa esses dias, onde eu precisei buscar dados contábeis em uma planilha do Excel, certo? Em várias planilhas e carregar esses dados pra dentro do programa pra poder tratar, fazer operações, verificações nesses dados, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos é da biblioteca e é essa aqui que nós vamos usar, QTXLSX. Então o site é esse aqui, QTXLSX.debão.me Ok? Então aqui vocês vão, tem um link, aqui tem alguns exemplos, essa página que vocês podem explorar, daqui exemplos, que aqui tem algumas informações de como utilizar. Lógico que eu vou passar alguns comandos interessantes, mas aqui vocês tem mais coisas que vocês podem explorar sobre esse recurso, ok? Então aqui vamos obter o código fonte, aqui o syscode, nesse link que tá aqui do GitHub. Então a partir daqui nós vamos baixar aqui a documentação, que é aquele site que a gente tava, ok? Agora há pouco. Aqui também tem algumas informações, alguns exemplos de como utilizar, tá vendo? Referências, tudo tá aqui a partir desse GitHub. Então nós vamos, vou baixar aqui, clone or download, download zip. E eu vou baixar aqui na pasta que eu tô armazenando a aula de hoje. Então QT, aula 81. É isso aqui, projeto QT. Deixa eu colocar aqui, ó, na aula 81, porque eu tô com o zip e nós vamos preparar ele aqui, ó. A partir desse zip, vamos extrair aqui e ver o que nós vamos pegar. Beleza, tem esse QT Master aqui. É exatamente isso daqui que a gente precisa, certo? Então nós vamos pegar essa pastinha. Pra ficar mais fácil da gente apontar pra essa pasta, eu vou tirar esse Writer Master aqui, certo? O nome da minha pasta vai ser só, aqui ó, QT, QTXLSX. Então eu vou recortar essa pastinha e vou colar ela aqui na pasta do nosso projeto, beleza? Onde a gente tá armazenando o nosso projeto. Então lembre-se que até agora eu renomeei a pasta, ok? Tirei aquele Writer Master pra ficar mais simples e copiei a pasta aqui pra pasta do nosso projeto. Beleza. A partir deste momento, o que nós precisamos fazer aqui no QT? Nós precisamos vir aqui no nosso arquivo .pro e fazer o include aqui daquela pastinha. Então aqui, ó, include, certo? E vamos dar exatamente o caminho do arquivo .pri. Então vamos achar ele aqui, ó. Vamos vir aqui na pastinha, tá? Vou clicar em src aqui, ponto pri, tá vendo? Esse arquivo aqui, ó. Então eu vou pegar esse caminho a partir da pastinha aqui, ó. Copiei, certo? Vamos colar aqui e tem que mudar a barrinha, né? Que é a barrinha ao invés de contra barra. Então ficou o nome da pasta, ponto src, xls, e aqui o nome do arquivo, que é qt xlsx.pri, certo? É este arquivo aqui que eu tô apontando. Beleza? Ok. Muito bem. Ainda aqui no .pro nós vamos vir aqui na linha defines, e a gente pode colocar aqui também, ó, no finalzinho aqui, o xlsx, underline, no, underline, lib. Ok? Vamos salvar o nosso arquivo .pro, que ele tá operando aqui pra gente, tá vendo? Ele tá executando todo o escaneamento, pra fazer os includes, e se vocês quiserem, também pode clicar com o botão direito, fazer um rank make, pra ele gerar tudo novamente, as dependências todas novamente, pra não ter problema nenhum, pra não correr o risco de ter problema nenhum. Por enquanto, no arquivo .pro, isso aqui já basta pra gente. Eu vou fechar aqui, e agora o que nós vamos fazer? Nós podemos ler um arquivo .pdf, um arquivo .pdf nós já fizemos, um arquivo do excel, ou podemos criar um arquivo do excel. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar um arquivo do excel. Beleza? Então, aqui em main, main window, aqui não vai na janelinha, certo? Vou criar um botãozinho. Vou até fazer o seguinte, quer ver? Eu vou pegar um campo de texto, um line edit e um push button, certo? Pra vocês verem que nós vamos adicionar o conteúdo desse line edit, lá na planilha que nós vamos criar. Então, vou renomear, vou colocar o texto aqui, ó. Criar planilha. Ok? Podemos renomear ele também, chain de objeto nome, btn, criar planilha. Ok? E esse aqui pode ser line edit, vou colocar line e underline conteúdo. Conteúdo. Com o conteúdo. Beleza. Ok. Então, botão direito aqui no botãozinho, go to slot, clique em ok. Ok, vamos começar o procedimento. No arquivo .cpp, nós vamos fazer o include. Include. Isso aqui é pra todo cpp que for fazer uso desse recurso do excel. Então, nós temos que dar o include aqui, ó. No xlsx documentation.com.tp, 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 document MSX, que é o tipo que a gente está trabalhando. Então, document. Aqui o nome do nosso documento. Esse aqui é o virtual que a gente trabalha na programação. Eu vou chamar esse objeto de planilha. Planilha. Ok. Então, a partir do planilha, veja bem. Planilha. Nós vamos chamar aqui o write. Olha que facilidade. Eu preciso informar a célula e o que eu vou escrever. Então, eu vou escrever aqui. Na célula A1, eu vou escrever o texto CFB Cursos. E na planilha.writeCélulaA2, eu vou escrever o conteúdo que está lá na caixinha de texto do formulário. Então, deixa eu compilar aqui para ele poder conhecer aquela caixinha. Beleza. Está acabando aqui no build. Acabou. E já... Ah, esse erro aqui é importantíssimo. Eu estava esquecendo disso. Estava esquecendo disso. Olha só. Antes de continuar aqui. Eu vou só colocar aqui. Deixa eu ver se ele já conhece aqui. Line Edit Conteúdo Text. Beleza. Ok. Esse erro aqui é o seguinte. Nós temos... Está vendo que ele está usando um QVector aqui. Nós temos que trocar esse QVector para um Q... Cadê aqui? Na verdade, não trocar o QVector. Ele está dando erro na conversão. Vamos aqui nessa linha onde ele está apontando o erro para a gente. Olha aqui. Ele está dando o erro que ele precisa... Ele está tentando converter isso aqui em um QVector. Em um QList. E na verdade, nós vamos trocar aqui do QList. Isso aqui é no arquivo da biblioteca. Está vendo? No ponto CPP da biblioteca. Nós vamos trocar de QList para QVector. Ok. Quando ele... Se ele não reconhecer, o que nós vamos fazer? Nós simplesmente vamos aqui em cima e dar um Include no QVector. Beleza. Vamos ver se a gente consegue resolver. Aqui, olha. Resolveu. Não tem mais erro nenhum. Então, isso aqui é um ponto importante que a gente tem que fazer. Eu estava até esquecendo disso. Ainda bem que ele dá o alerta, né? Mas não pode esquecer desse probleminha. Vamos lá. Ah, não. Não acabou aqui ainda não. Espera aí. Não acabou aqui ainda não. Tem mais procedimento aqui. Aqui nós precisamos efetivamente criar o arquivo, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos criar no mesmo local do nosso programa. Vamos dar um Include aqui no QDIR. QDIR. Ok. E vamos criar um local aqui. Local. Ou o nome do arquivo. Vamos colocar direto aqui. Sem muita frescura. Então, planilha. Planilha. Ponto. Save as. Vamos procurar aqui. Save as. Então, aqui nós vamos informar onde eu quero gravar o nosso arquivo. Então, pode ser aqui no QDIR. 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 CURR. CURRENT. CURRENT.PATH. Beleza. Mais. Mais. O nome do nosso arquivo. Aí aqui é um detalhe importante. Aqui, ó. Vamos colocar. Aspas, aspas. Aspas, aspas. Não, né? Contra barra. Contra barra. Se quiser informar o nome de outra pasta, pode colocar aqui. Mas vamos colocar o nome do arquivo. Vai ser cfb.cursos.xlsx Só isso. Vamos rodar o nosso programa e ver que nós já conseguimos criar uma planilha do Excel. Então, vou colocar aqui, ó. Curso de QT. Esse aqui vai ser o conteúdo que vai estar na célula A2. Vamos criar a planilha. Beleza. E agora vamos lá verificar se ela foi criada, né? Então, aqui na pastinha do nosso projeto. Veja bem. Vamos procurar. Não, não vai estar no projeto. Vai estar no debug, né? Porque o programa está rodando a partir daqui. Aqui, ó. Está aqui, ó. cfb.cursos.xlsx Vamos abrir. Está aqui, ó. Lin célula A1. Cfb.cursos. Célula A2. Curso de QT. Aí vocês podem falar. Ah, conversa. Esse arquivo já estava pronto. Vamos deletar ele, então. Vamos deletar ele. Aqui com o nosso programa aqui de novo. Vou até mudar o texto aqui, ó. Vamos colocar criando planilhas. Planilhas. Criar planilha. Beleza. Está aqui, ó. Nossa planilhazinha. Vamos dar um clique duplo. Abriu no Excel. Está aqui. É o cfb.cursos. Que é o fixo. Aqui, ó. A2. Criar planilhas. Então, olha que recurso fantástico, gente. Isso é muito interessante para vocês darem uma possibilidade de exportar os dados do programa de vocês. Então, vocês conseguem criar uma planilha do Excel com o conteúdo de um banco de dados, por exemplo. Tem lá o banco de dados. E vocês querem dar uma opção para exportar os dados do banco de dados? Pode exportar dentro de uma planilha do Excel. Beleza? Então, é isso aí. Hoje aprendemos a criar uma planilha. Próxima aula, vamos aprender a ler os dados de uma planilha do Excel. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.